Olá meus amigos, nós já fizemos o esquema de ligações e agora nós vamos montar na prática as nossas tomadas que serão ligadas em 127 e 220 volts e sempre que nós fazemos ligações de circuitos com tomadas, lembramos que elas devem estar obrigatoriamente aterradas. Você já sabe que para termos as duas tensões lá no nosso QD, nós devemos ter pelo menos uma alimentação bifásica. Agora você vai ver na prática os cabos que chegam e como esses cabos são interligados nas tomadas. Lembramos que a quantidade de visualizações de todos os vídeos já postados desse curso, elas já foram mostradas no nosso vídeo anterior. Isso por conta do compromisso que nós temos em disponibilizar o nosso curso de comandos elétricos quando cada vídeo desse curso de eletricista predial atingir 500 visualizações. Então visualize, compartilhe e se não é inscrito se inscreva no canal porque tudo isso vai nos ajudar a trazer mais conteúdos de qualidade para vocês. Muito bem, vamos à nossa prática de hoje. quando o nosso circuito estiver finalizado, as tomadas devem apresentar o nível de tensão que foi escolhido para cada uma delas lá nos seus terminais. Vamos direto ao ponto. Aí está nosso quadro de medição que não aparece aqui e é quem vai levar a alimentação bifásica para o nosso QD. A NBR 5410 recomenda que esse QD deve estar posicionado estrategicamente em um local de livre acesso lá no interior da sua edificação. Tudo que está no interior do QD você já conhece. Quem está aqui pela primeira vez também vai ter essa oportunidade agora. Nós temos aí o barramento de neutro na cor azul, o nosso barramento de aterramento na cor verde, o barramento tipo pente bifásico e o disjuntor que também é bifásico. Por ser uma dúvida recorrente, nós lembramos que o barramento tipo pente que nós iremos usar nessa montagem é bifásico e tem duas barras de cobre no seu interior, uma para cada fase. isso é um barramento diferente daquele barramento monofásico que nós usamos anteriormente, que tem apenas uma barra de cobre. Muito bem, aí estão as caixas de passagem e as tubulações por onde será conduzido o nosso circuito de distribuição. Ok, agora vamos iniciar as interligações do nosso circuito de alimentação de tomadas. Nesse ponto que está sendo mostrado, você vê a chegada do circuito bifásico que vem lá do seu medidor. Nós temos aí dois fios fase, um fio de aterramento e o fio neutro. Vamos iniciar interligando o cabo de aterramento no nosso barramento. Agora vamos interligar os fios fase no barramento tipo pente que alimenta o nosso disjuntor bifásico. E agora vamos finalizar interligando o fio neutro lá no barramento azul. Pronto, a sua alimentação elétrica já está conectada ao seu quadro de distribuição. Na sequência, você vai fazer a distribuição do seu circuito nas caixas e tubulações até o último ponto que ele vai alimentar. Perfeito. Com o circuito de distribuição devidamente enfiado, nós vamos passar agora os fios para cada uma das tomadas. E nós levaremos três fios para a primeira tomada. Duas fases e o fio de aterramento. A segunda tomada também vai receber três fios, sendo uma fase, um neutro e o fio de aterramento. A sequência de ligações que você está vendo não é uma sequência obrigatória. Normalmente você passa todas as fiações e por último você faz as conexões de todos os equipamentos. Mas por uma questão didática, nós vamos fazer agora a interligação dos cabos de alimentação das tomadas. Vamos conectar no polo central da tomada o nosso fio de aterramento. Depois, a primeira fase em um dos bornes laterais. E na sequência, interligaremos a outra fase no outro borne lateral disponível. Na nossa segunda tomada, que será ligada em 127 volts, vamos conectar agora o fio de aterramento no nosso borne central. E na sequência, vamos conectar o fio neutro e finalizar conectando o fio fase à nossa tomada. Observe que na tomada ligada em 220 volts, temos duas fases e o aterramento. E na tomada ligada em 127 volts, temos uma fase, um neutro e o aterramento. Feito isso, vamos interligar nossas tomadas à rede de distribuição. Na primeira tomada, vamos interligar primeiro o fio fase, depois vamos interligar o fio neutro e finalizamos interligando o fio de aterramento. Prontinho! E agora, o processo se repete lá na segunda tomada. Vamos interligar a primeira fase, na sequência, vamos conectar a segunda fase e vamos finalizar interligando o fio de aterramento. Agora, nós vamos isolar todas as conexões e fixar as nossas tomadas. Feito isso, vamos interligar o nosso circuito de distribuição lá no nosso QD. Primeiro, vamos conectar o fio de aterramento no barramento verde. Na sequência, vamos conectar o primeiro fio fase no disjuntor bifásico. Agora, conectamos o segundo fio fase nesse mesmo disjuntor. E por fim, será conectado o fio neutro aí no barramento azul. Ok, nesse momento, as duas tomadas já estão devidamente ligadas e protegidas, prontas para entrar em operação e vão fornecer a tensão escolhida nos seus terminados. Nós vamos fazer agora um pequeno teste. Nesse momento, não temos tensão nas tomadas. Veja que o disjuntor do circuito está desligado. Vamos ligar e testar novamente. Na primeira tomada, temos 220 volts. Na segunda tomada, temos 127 volts. Prontinho. Veja que quando o disjuntor está desarmado, não temos tensão nas tomadas. Muito bem. Com tudo pronto, vamos deixar o nosso circuito energizado e funcional. Um vídeo com mais detalhes sobre essas interligações está listado aqui embaixo, na descrição desse nosso vídeo de hoje. Todos os outros vídeos dessa série também estão nessa mesma lista. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.